Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, eu estou com a PCP Puncher da Crao aqui, hoje mais uma vez, para tentar gravar mais um vídeo para a gente Lembrando que começou uma ventania danada aqui, como você está vendo as folhas se mexendo aí Eu estou num lugar que é um pouco alto, e aí o que acontece? Está ventando para caramba, pessoal Coloquei um alvo na distância de 60 metros, pessoal, coloquei a camerazinha para gravar lá Vou até colocar a imagem aqui em cima aqui, para vocês verem a imagem dela da distância que está lá Na verdade dá para vocês verem o alvo aí, mas eu vou, na hora que eu efetuar os disparos Eu vou pegar a câmera aqui e vou mostrar para vocês a distância Vou dar um zoom lá e mostrar para vocês onde está o alvo E a gente vai lá, sem fazer corte no vídeo, para vocês verem onde que está, beleza rapaziada? Está ventando para caramba, estou até com medo de acertar a camerazinha que está lá, beleza? Mas vamos tentar fazer o agrupamento O chumbo é o RTX, da rifle aqui, pessoal, é o médium de 16.67 e 1.8 gramas, está certo? Vamos lá então, a carabina já está engatilhada, está com o chumbinho já no jeito e vamos lá para o disparo Olha a ventania, pessoal, olha Mas vamos tentar assim mesmo Perdi até o alvo, para que lado que está o alvo, pessoal? Agora achei Assim A galera está dando até medo de atirar por causa da camerazinha lá, por causa do vento, viu? Primeiro disparo efetuado Vamos para o segundo lá Está ventando para caramba, galera Aproveitar que o vento deu uma paradinha, mas mesmo assim está ventando ainda Agora tirei quase sem querer Está bom Venta muito, galera Nossa mãe, está ventando para caramba, galera Agora isso aqui Acabou, galera Doze disparo Muito vento E vamos lá ver o resultado, galera Vou pegar aqui o Aqui também, galera, está balançando muito assim Eu vou tirar a câmera aqui Vamos lá ver Pessoal, está aqui A distância, pessoal Antes da gente ir lá Vou mostrar para vocês onde eu estava atirando, galera A carabina está aqui Vou colocar a câmera em cima da carabina E vou dar um zoom lá para vocês verem onde está o alvo, galera Distância de 60 metros, pessoal Olha Está vendo lá, pessoal? Olha Vê se eu consigo dar uma focada aqui Não vai dar nada Olha, galera A distância que está vendo a camerazinha Primeiro aperta da pedra Olha Nossa mãe Pronto Vamos lá Só para pensar que você já vira aí Através da camerazinha, mas Vamos lá para a gente Ver de perto com essa câmera daqui Porque eu não vi como é que ficou o agrupamento Porque Não dá para ver direito, galera Eu já gravei um vídeo aqui outro dia Ficou até legal Eu gravei com a Bima Não ficou muito bom Gravei com a Bima O agrupamento não ficou Tão legal assim Certo? Agora vamos Experimentar aqui com a Baixinha da Craua Eu já tinha efetuado alguns disparos Uma pedra aqui lá na frente Eu vi que o disparo pegou bem Um pouco perto do outro Aí foi aí que foi aonde que Eu resolvi fazer esse vídeo Atirando nessa distância Para a gente ver como é que sai O agrupamento Mas Está ventando demais, galera Essa ventania Acaba tirando O Tira o chumbinho para um lado Tira o chumbo leve E aí, galera Até que ficou até legal ainda Que botão legal não Mas Pelo menos no preto aqui Eu acertei Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Sete Não, quer ver? Sete Um, dois, três, quatro Quatro Eu dei doze disparos, pessoal É, de doze disparos Eu acertei quatro Eu acertei oito disparos Aqui nessa parte aqui Na parte preta Na obreia, né? Que chama É, vamos ver na camerazinha Porque eu também não dá para me saber Não, mas eu acredito que foi isso Acredito que eu acertei oito disparos Na parte preta Aqui entre esses três Que pegou juntinho aqui Até que agrupou os três aqui Três ou foi quatro Aqui, não sei E aqui pegou quatro por fora Mas É Eu acredito também Que é as mexidas Que eu estou dando lá Porque se atirar bem paradinho Eu acredito Dá para fazer um equipamento Bem que é assim Porque lá O O lugar onde eu estou Escorado lá O pessoal está Mexendo demais Beleza, galera? Galera, então é isso aí Mais um vídeo Que eu tentei fazer Muito obrigado E toda a galera Que assistiu o vídeo aí Quem gostou Deixa um like Eu vou fazer mais testes Assim Eu fiz uns disparos Com ela Mais cedo Na hora que eu estava Regulando a luneta Pessoal Vou mostrar para vocês Aqui Bem aqui Tinha uma mancha branca Bem aqui Pois eu consegui acertar Ela em cima dela Dá para ver Que tem as beiradas Aqui ainda dela Eu consegui acertar O chumbo em cima dela De lá Então está a carabina Está certo? E depois Eu estava tentando Acertar isso daqui Pessoal Está vendo Esse negócio branco Aqui A luneta está No zoom No nove Eu estava tentando acertar Estranho aqui Acertei o chumbo aqui E os outros pegou aqui Eu acho que é por causa do vento Estava muito longe também Quer dizer Não estava tão longe assim Que 60 metros Também não é tão longe assim Mas também não é tão perto Está certo? Lá naquela moita Então se vocês for ver bem Dá um zoom Para vocês verem A carabina está lá A carabina está lá Está vendo? Está vendo? Olha Olha Está vendo aí galera Tem alguém ligando Para mim Aqui Para me atrapalhar Eu não vou atender agora Beleza Deixar para depois E é isso aí galera Pois bem galera Esse foi mais um vídeo Aqui para o nosso canal Se vocês gostaram Deixe o like Está certo? Está ventando Para caramba Igual vocês estão vendo Dá para ver Que ainda está Um pouquinho Ainda não está Tanto não Mas está Se for ver Para ali pessoal Está vendo Aquelas moitas Como está se mexendo Ainda Está vendo? Vou ver bem Está ventando ainda Para caramba Então Acaba Está vendo? Olha como está Para ali Olha Então acaba Que não fica Tão legal assim Beleza? Mas foi bom demais Está certo? O importante É efetuar os disparos Legal Falou rapaziada Forte abraço Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Falou galera